Bem, boa tarde, boa noite, bom dia Filosofia Viva e Filosofia Marginal Eu não sei lá exatamente como vai ser essa prosa Que é uma prosa particular, né Eu cortei um botãozinho aqui Um botãozinho no negócio É uma prosa particular, né Sobre minha experiência Com antagonismo, né Eu não sei o título certo Não tenho certeza como é que é Mas sabe quando você vê protagonistas e antagonistas Nas séries, TVs, animes Os protagonistas são aqueles que estão ali em destaque O personagem principal Os antagonistas são aqueles que causam conflito E fazem alguma coisa negativa Ou trazem um problema Que deve ser resolvido, enfrentado Chamado de vilão, né Ou anti-herói, às vezes Anti-herói geralmente pode antagonizar também Ele fica no meio termo, na zona cinza, né Mas digamos que estamos na sociedade Não numa obra literária, de ficção De cinema Uma obra... Em geral, ficção como um todo, né Mas no mundo real Vocês já se tocaram Uma pergunta retórica pra mim mesmo, né Ou já conseguiram se colocar Na posição Consciente De antagonismo De ser o mal encarnado De ser o vilão da história Por que que eu vou dizer isso? Porque As pessoas não conseguem ser vilões Elas são feitas Pra ter uma perspectiva de protagonista O natural Na visão de todos nós Pô, galera Minha Sua Seu primo Todo mundo é protagonista E todo mundo, de algum modo É isento Ou sente menos culpa Toda vez que você sente culpa Ou analisa as suas ações E vê as complexidades E as consequências delas Nas pessoas ao redor Você, às vezes, se vê Como uma pessoa Que é antagonista Mas mesmo Antagonista Observando suas negatividades Suas maldades Seus crimes Entre aspas Ou Corrupções Sua não virtuosidade De algum modo Ele não pode ser outra pessoa Ele é aquilo que ele é Ele expressa aquilo que ele expressa E ele tem que viver com aquilo Porque ele é isso Ele viver com a sua Sei lá Antivertude Antiética Antimoral Imoralidade Características dúbias No trato com as pessoas Valores distorcidos Valores Verdades Tortas Por que que eu falo isso? Porque eu sempre tento fazer Essa perspectiva De análise das minhas coisas Não que eu seja perfeito Ah, pra caralho Quando você dá um vacilo Na interação Uma coisa bem espontânea Eu tô interagindo com a pessoa Ela fala uma coisa Pontual ali Sobre uma narrativa Sobre um evento Da vida dela E eu motivado Por essa narrativa Mais alguma Ganância Mais alguma coisa Sem querer me expresso Com mais sinceridade Do que devia Ou Apresentando Algum tipo De egoísmo Que Envolve Em parte Uma grosseria Não uma Oh, uma grosseria Te ofendi Matei teu filho Tirei no teu pé Sei lá Fiz alguma coisa Assim Pode ser uma grosseria Às vezes Uma Uma coisa assim De De Se você achar Um pouco machista Qual o caso Mas ao mesmo tempo Uma relação que No contexto Na amizade E na fala Fica na zona cinza Ainda mais Por causa do contexto Fica na zona cinza Mas Digamos que Você cometeu um erro Beleza Aí nesse ponto Você é um antagonista Porque de algum modo Você é o vilão da história Naquele instante Você já vira um herói Quando pega um vilão Por exemplo O vilão ali Fez tal coisa Aí o herói Em vez de matar o vilão Matar ou não Em vez de dar justiça Falar errado Em vez de efetivar a justiça Pro vilão Tipo O vilão fez uma besteirinha Fez um erro Tá O erro dele Não é um erro assim De dominação de mundo De matar pessoas Destruir coisas O erro dele É um erro humano Aí o herói chega E corrige o vilão Corrige no seguinte sentido Olha Você fez isso E tal Agora Pega um herói típico E um vilão Que não é aceito Por características ímpares Ou Sei lá Uma coisa bem Maniqueísta Prank e breto Prank Prank Eu falei prank Preto e branco Eu falei Juntei branco com preto Preto e branco Uma coisa bastante Monotonal Não tem diversidade Aí você pensa nessa ação Nessa não diversidade Onde existe um certo Um errado Uma ação que deve ser Puramente repreendida E punida E não Dialogada Por qualquer Só por causa dela existir E a falta de equilíbrio Nas relações humanas Por que eu falo isso? Porque isso acontece comigo Eu sempre busco Equilíbrio Eu sempre busco Ponderar As complexidades Mas tem pessoas Que elas não Gostam Da resposta absoluta Que elas gostam Da punitividade Elas quando encarnam O herói O vilão Que é aquele cara Que cometeu um equívoco Em vez de ele ser Corrigido Constrangido Levemente Não Ela mata Porque é o vilão E o vilão É o inimigo O inimigo É o demônio O demônio É Não é permitido Ela não julga Se aquele vilão Tem filhos Ela não julga Se aquele vilão Tem história Ela não julga Se aquele vilão Tem outras características Que podem fazer Ela não julga Dependendo daquele vilão Ela não julga As características Positivas que ele tem Ela só Mata Não no sentido literal Aqui Eu estou falando Uma metáfora Porque as vezes A morte É uma morte É um assassinato social No sentido de Assim Descrevendo uma experiência Uma humilhação Absoluta Humilhação absoluta A pessoa não consegue Se colocar no lugar Do vilão Porque ela é a justiça Eu já vi isso em anime Algumas vezes É assustador Teve o anime lá Do Shin Alguma coisa Lá não lembro Do cara que era herói E tinha outra heroína Que tinha aposentado Ele vai herdar A Ele herda A função A profissão de herói Ele tem As pessoas nesse mundo Eles nascem com Com um direcionamento Já fixo Esqueci o nome do anime Shin Nakama Alguma coisa Já nasce com Todo o destino Meio que pré-determinado E já com as habilidades A serem efetivadas Com a vida A ser efetivada E tal E o cara Nasce com Um dom Ou um peso Na verdade Que é o caminho do herói Só que no caminho do herói dele Como ele é o certo A justiça é ele Ele começa a ser Aquele que Destrói Justificadamente Porque ele é a justiça De maneira impiedosa Ele se torna O vilão em si Mas ele não pode ser considerado O vilão Porque ele é o herói Entendeu? Então Você É claro que a gente não é 100% herói A gente percebe Que a gente tem atos Egoístas Atos vilanescos Atos destruidores Mas é muito difícil Para certas pessoas Enxergar essa faceta Voltar atrás Entender as perspectivas E as diversidades E debater com sinceridade Sem se apegar A estrutura de mundo Sólida A qual ela depende Tem pessoas que são Extremamente Determinísticas Determinadas Elas têm Um castelo Um cristal Elas têm Uma regra Não ouse Tocar a regra A verdade Deve ser Mantida A todos os custos E qualquer um Que ameaça Essa verdade Esse mundo Essa estrutura É automaticamente O demônio E deve ser Combatido como tal Isso foi Experiência minha Assim Eu entendo A circunstância Foi assim Pessoalmente Como aquele Que Sofreu De todo esse Ímpeto Explosivo Foi devastador Sendo sincero Foi devastador O nível De humilhação De dor Que as poucas Palavras Que deferem Contra você É absurdo Mas você é o protagonista Na sua própria perspectiva E você tem que entender Que o outro Não é o antagonista O outro Não é o inimigo Mas ao mesmo tempo Chegou num ponto Onde se Eu como protagonista Exercesse A minha função De tentar Resolver o problema É um checkmate Na verdade Se eu tentasse Resolver o problema De qualquer Ângulo Que eu tentasse Resolver o problema Eu ia estar Antagonizando Antagonizando Porque eu ia ter Que machucar Eu ia ter Que jogar Na cara Eventos Fatos Análises Compreensões Que a pessoa Assim como O castelo de cartas Existe Não pode ser Colapsado Que toda essa estrutura Vai ruir Eu olhei Cara Eu não posso Tocar nesse cristal Só uma experiência Particular Se você toca Ele vai ruir Se ele ruir Eu vou machucar A pessoa Foi a primeira vez Ou uma das poucas vezes Outras vezes foi menos Mas nessa que foi mais Onde eu tive que assumir O papel de vilão E ficar no papel de vilão Não podia me defender É uma experiência Que eu não Não indico pra ninguém É horrível Você ser o vilão E saber que você é o vilão E não poder se defender E você assumir o papel de vilão Porque se você não for Se você não assumir o papel de vilão Você vai assumir o papel de vilão É aquele esquema Ou é ou é Não tem como Porque qualquer tipo de ação Que você tome É uma ação que vai causar Naquela estrutura O impacto Onde você É o antagonista Foi assim De uma sutileza Tão ímpar Jogado contra a parede De maneira tão absoluta Uma regra Tão intransigente Tão impetuosa Uma desumanidade Uma palavra Tão assim Que se você jogar de volta Você Num contexto de justiça Num contexto de equilíbrio Você destrói com a pessoa Porque é leve A pessoa que antagonizou você E disputou você Que debateu com você Nesse meu exemplo Experienciado Se existisse justiça Se existisse certo e errado Se existisse equilíbrio Se existisse algum tipo de Ação-reação equilibrada E tem que ser ação-reação equilibrada Tipo assim Pisei no seu pé Compute minha perna Essa é a punição Pra pisar no teu pé Computar minha perna Porque eu fiz Esse nível de punição Tratosférico A pessoa se toca Diz Não é idiota Ela se toca Só que É um nível tão violento E tão agressivo E tão destruidor E ela pegou exatamente No meu ponto fraco É tão assim É tão desumano Ainda mais pra uma pessoa próxima É tão desumano Que eu falei Cara Eu acho que eu já fiz isso com alguém Sem querer E eu reconheci a minha vilania Jogada na minha cara Eu devo ter feito isso com alguém já De jogar toda a culpa Toda a culpa Possível e se isentar Na medida do possível né Não sou 100% Eu não sou tão assim Mas foi mais extremo Segundo a minha análise Mas se isentar de qualquer argumento Não tem como você Colocar palavras Porque qualquer palavra que você colocar Vai ser usada contra você Sabe? É de uma sutileza De você tem que abraçar O antagonismo Tem que abraçar a vilania e falar De boas Sou vilão Adeus Não tenho nada Nada que eu faço com você É melhor eu não fazer nada Pra não problematizar ainda mais Aguentar a dor sozinho Tá ligado uma coisa interessante Uma metáfora legal Tá ligado o Zorro de One Piece Quando ele luta com o Kuma E o Kuma pega a dor de todo mundo ao redor E joga no Zorro E o Zorro absorve a dor de todo mundo E aguenta de pé Não é o mesmo nível Só estou usando a metáfora Mas sabe quando você pega uma situação Onde tem todo um contexto complexo A pessoa joga toda bola de energia negativa em você E você bate no peito e fala Beleza Não vou reagir Vou aguentar a porrada É tipo isso, cara É insano E dói Horrores Você fica psicologicamente Insanamente travado Aí você olha Cara Se eu fizer aquele fluxo de energia Do 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 Jatikonondô da vida, né Do Bruce Lee É Que aprendeu com o mestre Ip Man Na arte Wing 2 Wing 2 Que é o fluxo Também é outras artes É Kung Fu Também Mas o Wing 2 Também, né Qual o fluxo, né Transfere a força do inimigo Para outro local Né Às vezes você usa a força do inimigo Contra ele mesmo Mas eu não quero Ser inimigo do combatente No caso Eu não quero transferir a violência Apreendida de volta Sabe Então eu tenho que absorver E jogar pro lado Ou seja Eu tenho que sofrer Sofrer e jogar pro lado Jogar pro lado E superar No caso Não jogar em ninguém É jogar o calor No vento Sabe Então é uma experiência De antagonismo Muito ímpar A maioria das pessoas A maioria absoluta das pessoas Quando colocada sobre a parede Sobre o cantinho ali Como um rato aquado por um gato Vai surtar Vai se vingar Vai se rebelar Vai de algum modo Racionalizar Se defender Contra argumentar Não todos Tem alguns que absorvem Mas com consciência plena Sem paralisia Com discernimento Absorver tudo aquilo Entender que qualquer movimento Que você der É armadilha É tragédia É dor E qualquer movimento Que você der Você vira Aquele que Joga Ácido no outro E você sabe Que vai doer no outro E você não quer ser Um cara que faz mal Para o outro Porque você tem Consciência de que dói No outro Que você é um criminoso Nesse caso Nessa circunstância Nessa metáfora Olha a sutileza Absurda Onde você Está inserido Então Esse é o papel Do protagonismo O protagonismo Do que todos nós somos Daquele ato De ética De virtude De comportamentos Onde julgamos Nossas ações Quando não Constrangidas Válidas E aí tem os vícios Os vícios de comportamento Que são os vícios de caráter Também Que eu já vejo muito Em alunos Que é o desrespeito Que é a indolência Que é a arrogância Que é N outras características Que alunos têm Que a adolescência é assim E eu era assim também E você vai lidando Com isso Conforme velhece Conforme amadurece Mas é muito interessante Ver essas características Do ângulo De quem exerce elas E elas são características Que fazem mal Para a pessoa Às vezes Tem efeito colateral Porque elas são características Que fazem mal Ao redor dela Tipo Desrespeito Indolência Arrogância No contexto de pessoas Relações humanas Você impacta As pessoas ao redor E faz mal Para as pessoas ao redor Então Inevitavelmente Você se machuca Então As pessoas podiam Se proteger Mas na verdade Elas são parte Do problema E parte das Destruições Da vida cotidiana Delas E a minha dica Para toda essa Situação Onde eu absorvi Todo o impacto E fui o vilão E tive que abraçar Toda a negatividade E assumir de fato Não sou inocente Tem ali Algumas coisas Que sim Mas são coisas Como eu disse Efêmeras Efêmeras Assim De um grau De um nível De Tudo bem Para a pessoa Pode parecer Que foi um Shotgun no peito Até compreendo Mas calma Entendeu Nossa Que sensibilidade é essa Uma Shotgun no peito Um ato tão Ainda mais Num contexto Toda uma relação Tudo um peso Muito complicado Mas beleza Depois que a Shotgun É jogada no peito dela Porque a pessoa acha Que o peito dela Foi atingido com uma Shotgun Ela joga uma bazuca Na tua cara É escala Escala ao dobro Tipo assim Ah joguei Dei um tiro com o stiling em você Você em vez de dar um tiro Com o stiling em mim Joga uma bazuca em mim O grau de agressividade É desumano Aí você olha Cara Que bazuca A pessoa tem noção De que ela esparou uma bazuca Ela tem noção E dá para jogar isso Na cara dela Porque Porque se eu jogasse isso Com toda a estrutura Eu destruia a pessoa Eu já evito isso Eu extremo Porque senão Destrói a pessoa Destrói assim Deixa no chão Assim É um debate Que não tem como A pessoa vencer Se for um debate racional Se for um debate Insano De Ah minha verdade Meu Deus Minha verdade Minha razão Minha verdade Você Irrelevante Aí é outra história Porque daí Não tem como ouvir Não tem debate É só grito E bomba E sei lá o que Só porrada E ego Não tem mais Nenhum tipo De possibilidade De conexão humana É só destruição Em tese É isso Enfim Essa foi uma história Real Trágica Dolorida E sabe qual é o pior? O pior é que A pessoa se toca Em vez de ela Dar a bazuca Ela fala Não Atirei com Força demais Eu vou pegar uma machine gun Só A segunda vez Ela continua atirando Sabe quando você Atira na pessoa Olha Ah foi mal Tirei em você Da ela Ah vou ver se está machucada Enfia o dedo no tiro E gira Está doendo É tipo isso Está com um furo A pessoa vai Enfia o dedo Para se Desculpar E gira Cara Eu Eu olhei Cara Não Você não está Enfiando o dedo E girando na ferida É tipo assim É de uma De uma inocência Ou às vezes De uma É tão sem noção Você acha que Que é surreal Assim Não tem noção Do que faz Não tem noção Do peso das palavras Não tem noção Dos pesos das ações Não tem noção Do como as coisas funcionam Dá um checkmate Fudido Aí vê que foi Forte demais Enfia o dedo E gira Pedindo desculpas Que não é a mesma coisa Que um tiro Mas é Enfiar o dedo na ferida É mais fraco Véio Sem palavras E não dá Porque eu não quero machucar Porque É um cristal Não quero tocar E não é ofensa Não É gentileza Talvez Ou talvez arrogância Da minha parte Talvez eu sou Egegocêntrico demais E babaca demais Mas isso é outras coisas O ponto é Naquele evento Particular isolado O que aconteceu Aconteceu Naquele evento Particular isolado Tirando o contexto De eu não conseguir Falar Porque qualquer coisa Que eu falasse Ia ter que falar Narrativamente A narrativa Teria que Enfrentar o problema Enfrentar o problema Era destruir a pessoa E destruir de verdade Porque Nossa Sabe quando você tem amizades Que você não pode Falar certas coisas Porque você sabe Que se você fala Certas coisas A amizade vai pro saco Porque a pessoa Tem várias características Que são Socialmente Corrompidas Socialmente Desumanas Socialmente Distorcidas Socialmente Egoístas E você é amigo Mas é amigo De uma pessoa Que tem aquela Ela tá na linha Da monstruosidade E Um empurrãozinho Ela vira um demônio Tipo isso E você tenta Assim Manter o equilíbrio Mas você sabe Que Eu sabia na verdade Que o equilíbrio Era muito difícil E é aquele esquema Qualquer estímulo O demônio Nasce Só que você não pode Falar isso pra pessoa E a pessoa Não vai reconhecer Porque o antagonismo É uma coisa Muito dolorosa Então você sempre É o protagonista E deixa o antagonismo Pro outro Tudo da culpa É do outro E de algum modo Você salva a si mesmo E a delicadeza Disso é tão profunda Que a pessoa Colapsa Se ela descobrir isso Se ela tiver noção De que ela cruzou a linha Ela colapsa É por isso que eu falei Que eu não podia Não posso Porque O nível de consequência A consciência que eu tenho Da consequência Do que eu falar Ou se eu falar A consequência é tão destruidora Que eu colapso a pessoa A pessoa Ela não é mal Porque ela quer Ela é Nesse caso aqui Ela é um efeito colateral Da sociedade Do contexto E o mal que ela causa É um mal De Como posso dizer É feito Não proposital É como se ela fosse Agora um porco espinho E E a cada passo que ela dá Ela corta os outros Tem um malabarismo enorme Pra você ficar perto De pessoas assim Porque qualquer coisa Que você fizer Ela vai te machucar E machucar de verdade E você fizer qualquer coisa Que machuque ela Ela vai te machucar Em triplo Em triplo no mínimo E aí você não pode Machucar a pessoa Porque ela tem Uma armadura Cheia de falhas A carapaça Tem muitas brechas Se você ver a brecha E faz um Sabe aqueles Bagus que tem ponto fraco Você cutuca o ponto fraco A coisa desmonta Então não dá Não dá Porque se você É por isso que eu falei Eu precisava ser um antagonista Porque se eu cutucasse Ponto fraco Eu desmontava Virava farinha Virava pó Tá E era um pó Assim De uma tragédia Tá um absurdo Aqui Falei Não Não dá Deixa É triste Mas eu preferi Perder o contato E o vínculo E ser um lixo Em parte eu sou Não vou negar Em parte a culpa é minha Né Mas Mesmo eu sendo um lixo Cara Em algum sentido Naquele contexto Naquela história Naquela perspectiva Naquela construção Eu não era Não era pra ser assim Eu era ainda um indivíduo Ainda um ser humano Só que na hora De você Puxar o gatilho Você Puxa o gatilho Contra um alvo Que não é mais humano O alvo É só um alvo E ele é só um alvo E o alvo Que Sofra Claro que a gente Tá falando em metáforas Né Aí que tá o ponto Cara É zoado Né Então esse vídeo Aqui é desabafo É um vídeo triste Pra mim Pra vocês Tanto faz Eu fui o antagonista Da vez Não tô aqui Me vitimizando Ou querendo ser Protagonista O herói Não É complexo Ninguém é inocente Em lugar nenhum Todo mundo tem O seu grau De responsabilidade Só que O grau De arbitrariedade De um castelo De cartas Que fala Coisas arbitrárias Ao vento E não tem a mínima ideia Do lastro de realidade Do que fala Eu não tenho Cara Porque Sabe quando você Sabe que a pessoa Tem paradoxos Absurdos E que tudo Que ela fala É contradito Pelo passado E pelas ações Contradito Contradito Pelo instinto Contradito Pelo corpo Contradito Pelos contextos Só que a pessoa Não vai afirmar Esse contexto Porque o contexto Não tá acontecendo No presente Ela só vai se tocar De que ela é uma mentirosa E que ela está É De algum modo Impotente Frente as suas falhas Frente as suas fraquezas Características Que são imanentes Inerentes a ela Inerentes a ela Só que você não pode jogar isso na cara Tá E a pessoa se protege Numa bolha Frágil Intocável Eu não posso mexer Não dá mexer Não dá Sim Impossível mexer Se mexer Eu vou virar Um monstro Porque o que eu vou fazer Vai ser A médio e longo prazo Talvez seja positivo Mas eu tenho medo Do curto prazo Do curto prazo Do médio prazo também E outra coisa As pessoas são elásticos As vezes você fala Elas sentem o baco E depois elas voltam Eu já vi isso várias vezes As pessoas se tocam Mas depois faz a mesma coisa de novo E de novo E de novo E de novo E aquela hipocrisia E aí Ter que lidar com isso Constantemente E a pessoa não se toca E vai fazer As mesmas erros Cometer as mesmas falácias As mesmas hipocrisias O tempo inteiro Quem se danê Ciclicamente Toda vez Sabe E aí você tem que aturar Isso é infantil Tá E aí você não pode ficar Jogando a cara Que a pessoa é Criança É brutal Assim É uma relação Muito desnivelada Injusta ao extremo Assim E eu caio fora Vale a minha pena Ser o vilão E caio fora Claro que Por falar todas essas coisas Idiotas De um ponto de vista Do que eu tô falando Do meu ponto de vista Eu posso ser um grande bosta Tô falando tudo errado E ser o equivocado E lógico Tem inúmeros pontos de vistas Inúmeras defesas Inúmeros argumentos Inúmeras Materializações De discurso E posso O meu ponto é esse Eu posso estar equivocado A pergunta é A pessoa pode? Pra ela não Eu posso Qualquer coisa que eu falar Aqui eu posso estar equivocado Eu não sou dando a verdade E a pessoa Ela é Essa é a diferença De um com o outro Um é Um é intransigente O que precisa Pela história Pelo contexto E eu também sou Em alguns pontos Mas eu sou flexível Em geral Não dá pra Saber Você tá aberto ao debate Mas tem coisa Que não dá pra debater Porque debater É fazer mal Para o outro Isso é um aprendizado De longo prazo Então Se eu fosse mais jovem Se eu fosse mais imaturo Se eu fosse mais Rancoroso Mais destrutivo Eu teria agredido E eu já fiz isso Há alguns anos atrás Mas dessa vez Eu não quero Eu não sei nem o mal Que eu causei na pessoa Eu não tive como Fazer a métrica Do mal que eu causei O mal que causou em mim Eu sei Agora o mal que eu causei No outro Eu não sei Não sei E foi uma violência Da minha parte Nessa aí Eu fui vilão Com os dois pés Dessa vez eu evitei Eu falei Não você Eu prefiro ser o vilão Que não ataca E é vilão Por causa disso Que fica ali de boas Do que o vilão Que vai fazer uma manobra E essa manobra Vai causar uma catástrofe E essa catástrofe É inevitável Então Pra não ter aquela ganância De falar Que eu tô fazendo aqui Por metáforas Eu não falo Aquela ganância No sentido de Aquela ímpeto Infeliz Ímpeto Destrutivo Ímpeto Incontrolável De falar A gente fala Se tiver num local errado A queima roupa Fala O meu ponto A sorte tá distante Porque a queima roupa É mais difícil segurar A distância ajuda Tem que ter uma Puta de uma maturidade Acho que eu adquiri Isso ao longo dos tempos De você Não Ser cabeça quente Não ser cabeça quente Isso é raríssimo Eu acho Pelo menos Arrogância de novo Da minha parte E o egocentrismo De novo da minha parte Mas é isso Grato pela presença Até a próxima É um sininho Título desse negócio É mais um registro Da minha Tragédia pessoal E eu me fudi É só isso Cole a tragédia Cole o veneno E se fode aí Eu tomei no cão Não quero falar palavrão Mas eu me fudi Até depois aí galera Até mais aí A vida é injusta pra caralho Muito brutal